Alô, alô, torcedor do Inter, aquele abraço nesta terça-feira pela manhã. Esse cara aqui, Diego Aguirre, comandou pela primeira vez um treino no Esporte Clube Internacional. Estavam no campo com ele o Jorge Verzeri, seu auxiliar técnico e também o preparador físico Fernando Pinhatares. E quem estava no treino também? Olha só, Paulo Paixão. Quem disse que Paixão ia ficar atrás de uma mesa nos escritórios do Beira-Rio? Não, não, Paixão foi na manhã desta terça-feira para campo para trabalhar a preparação física do Internacional. A partir de agora, o primeiro treino de Aguirre no Inter. Roda a vinheta. Primeiro treino de Diego Aguirre, treino físico e também técnico com os jogadores do Esporte Clube Internacional. Estavam com o Aguirre no treino, olha só, campo dividido em alguns setores, um grupo no lado direito, um grupo no lado esquerdo, enfim. Treinamento com campo dividido com o Diego Aguirre. Estavam no campo com ele para o treino. Seu auxiliar técnico Jorge Verzeri, o preparador físico Fernando Pinhatares. E principalmente, atenção, Paulo Paixão. Disseram que o Paixão ficaria atrás de uma mesa no Estádio Beira-Rio, que seria apenas o chefe do Fernando Pinhatares, da preparação física, coordenador de preparação física. Não, 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 não. Paulo Paixão colocou a mão na massa. Estava, daqui a pouco vai aparecer o Paixão aqui, estava no treino desta terça-feira pela manhã. Lembrando que o Inter não vai ter, olha o Paixão aqui, olha. Aqui o Paulo Paixão, olha. Comandante do treinamento físico, Paulo Paixão. Então, homem de campo, o Paulo Paixão. Não vai ficar, não, atrás de uma mesa. Lembrando que, para o jogo contra a Chape, Moisés com lesão muscular está fora da partida. Então, Moisés está fora do jogo. E o Aguirre, se quiser, vai ter os retornos, vai querer provavelmente, né, do goleiro. Marcelo Lomba e também do lateral, Saravia. Os dois testaram negativo para a Covid-19, portanto, estão à disposição para o jogo da próxima quinta-feira. O Aguirre só vai definir a equipe no treino que acontece nesta quarta-feira, às duas da tarde. O Inter treina nesta quarta-feira, às duas da tarde. E depois do treino, viaja para Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense na quinta-feira, a partir das sete horas da noite. Treinamento, principalmente técnico, não tático, mas técnico do Diego Aguirre, nesta terça-feira pela manhã, com um grupo de jogadores do Internacional, que treinou. O grupo treinou. Parte técnica, com bola e sem a bola também, a questão da preparação física. De novo aqui, ó. Paulo Paixão, homem de campo. Eu gosto de ressaltar sempre, ó, aqui, ó. Paulo Paixão. Ele será, sim, preparador físico do Internacional. Ele tem um cargo? Tem um cargo. Vai ser chefe do Fernando Pinhatares? Ok. Vai ser chefe do Pinhatares, mas ele vai colocar a mão na massa. Já colocou nesta terça-feira pela manhã. O Internacional treinou, física e tecnicamente. E o Paixão estava no gramado do Complexo do Beira-Rio, do Parque Gigante, dando treinamento físico para os jogadores do Internacional. Então, o Inter, a direção do Inter, encostou o Paixão, realmente encostou o Paixão no Fernando Pinhatares. O Pinhatares não vai trabalhar sozinho, não. Quando eu digo trabalhar sozinho, questões de campo, portanto, Paulo Paixão é o coordenador técnico de preparação física? Ok, esse é o cargo que ele tem, mas ele também vai trabalhar no campo, como aparecem as imagens aqui. Ele trabalhando, trabalhou nesta terça-feira pela manhã, no primeiro treino, sob comando do Diego Aguirre. Antes do treino, Diego Aguirre, o Jorge Verzeri, Fernando Pinhatares e o Paulo Paixão, os quatro foram apresentados ao grupo de jogadores do Internacional. Aí, então, mais um indicativo de que Paixão vai, sim, trabalhar no campo. Porque se não trabalhasse no campo, não precisa apresentar Paixão para o grupo de jogadores, né? Então, como Paixão vai trabalhar no campo, foi apresentado hoje pelo vice-futebol do Internacional, João Patrício Herman, os quatro apresentados para o João Patrício aí ao grupo de jogadores. Hoje, terça-feira, adversário do Maurício, completando aí apenas 20 anos de idade. Nasceu em 2001, gente. Nasceu já nesse século, já nesse milênio, o Maurício, 20 anos de idade, completando nesta terça-feira. Hoje é dia 22, né? 22 de junho, portanto, 20 anos do Maurício. Um pouquinho mais nas imagens do treino do Internacional na manhã desta terça-feira. Claro, não deu para ver muita coisa ainda, na verdade. Foi mais um treino de habilidade técnica que comandou o Diego Aguirre. e também na preparação física, ora com o Fernando Piataris, ora também aqui com o professor Paulo Paixão, multicampeão o Paulo Paixão. Vou combinar que esse multicampeão Paulo Paixão não poderia ser colocado atrás de uma mesa para cuidar de questões burocráticas da preparação física do Inter. Não, não. Ele vai para a linha de frente, vai estar sim no gramado, treinando a preparação física, cuidando da preparação física dos jogadores do Internacional. Tá então, primeiro treino de Diego Aguirre no comando técnico do Inter. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho para você jogar para cima este vídeo e os demais vídeos aqui do Plantão do Paulinho. E claro, toca o sininho para receber as novidades aqui no Plantão do Paulinho. Tchau, pessoal. Fui. Abraço.